Aqui em Mogi das Cruzes, o NBB na web transmitiu a vitória do Mogi 84 a 77 sobre a equipe do Vitória. O Mogi que permanece invicto jogando em casa aqui no ginásio Hugo Ramos. Você conferiu a transmissão comigo, Guilherme Maia, com o Cadu Guimarães, com a Giovana Teresino, toda a equipe do NBB na web. O Vitória chegou a assustar em vários momentos o Mogi, mas não conseguiu assumir a ponta da partida. No final, Mogi conseguiu cravar essa vitória, Cadu. É, mais uma vitória jogando em casa, sexta, jogando aqui dentro do Hugo, do Hugão. E realmente foi o que você falou, a equipe do Vitória deixou o controle de jogo com a equipe de Mogi. Tentou em vários momentos encostar no jogo, encostou em alguns momentos, mas não conseguiu dar o bote final para chegar na vitória. Ameaçou a vitória, vendeu caro para a equipe de Mogi, mas não conseguiu, fez um bom jogo, mas não conseguiu vencer. Um jogo que teve lances muito bonitos, a gente acabou de ver uma jogada do Tyrone, num corte. Jogadas de ponte aérea, jogadas de passe para a tabela. O Larry Taylor, com 10 assistências, foi muito bem na partida. E mais 9 rebotes, 7 pontos, quase um triple ou double para o Larry. Jogou muito bem, controlou. Aí está vendo aquele passe, mais uma ponte aérea que ele fez com o Tyrone. Foi bem a equipe de Mogi, mas teve altos e baixos. É uma equipe que eu dizia durante a transmissão, que ainda não conquistou a química que um time de basquete precisa ter para ser uma equipe vencedora, mas é uma equipe que está crescendo em produção. É uma equipe que vem jogando bem também na Liga das Américas, vem jogando bem no campeonato. Tem jogos ainda para fazer. É uma equipe que vai chegar forte no playoff, está brigando para ficar no G4. Vai chegar forte no playoff. É uma equipe que eu coloco entre as favoritas ao título. A equipe do Vitória, na sua temporada de estreia, vem fazendo uma ótima competição sob o comando do Hedges, que é um técnico vencedor, que pegou esse projeto lá em Salvador do começo e vem fazendo um excelente trabalho. Jogadores subindo de produção, seus três estrangeiros vêm jogando muito bem. O Cojo na armação, o Jason como ajuda na armação e mais o Calvo pontuador. A equipe que vem crescendo e está na 12ª posição. pode figurar no playoff, que seria um grande feito para a equipe do Vitória nessa primeira temporada. Um grande jogo aqui em Mogi e Mogi segue na luta, se mantém invicto na competição jogando aqui em casa. É o Mogi que briga para o G4, briga para ficar nas quatro primeiras posições na temporada regular para se clascar diretamente para a fase 4ª final, enquanto o Vitória briga para ficar ali entre o 5º e o 12º colocado, que garante vaga para a fase 8ª de final. Essas são as pretensões dessas duas equipes que tiveram em quadra hoje aqui no ginásio Hugo Ramos. Hugo Ramos, uma bela apresentação, um belo jogo para quem acompanhou com a gente aqui no NBB na web. O Mogi, que além das suas atenções para o NBB, está atento também à Liga das Américas, onde ao lado de Brasília, Flamengo e Bauru, representa o Brasil nessa fase agora que temos oito equipes na Liga das Américas. Então, o Mogi vindo forte tanto no NBB quanto na Liga das Américas e o Vitória brigando para avançar, para se clascar, para os playoffs. NBB, todo mundo joga junto! Mogi, que além das suas atenções para o NBB, o Vitória, o Vitória e o Vitória, o Vitória e o Vitória. Mogi, que além das suas atenções para o NBB, o Vitória e o Vitória, o Vitória e o Vitória.